Olá, criançada! Voltamos aqui para o nosso momento das unidades. E hoje, nós faremos aula de Matemática e Simples da Matureza. Antes de a gente começar com a nossa aula, eu quero fazer a leitura dos livros com vocês. Olha o que eu trouxe para essa aula. O livro O Mundo Inteiro. Esse livro foi escrito pela minha graça e pela Matemática. Olha! Vamos descobrir o que é que tem aqui por trás dessa página. Que história tem esse vídeo desse livro. Bem convido, eu vou contar ela aqui juntinho com vocês. O Mundo Inteiro. A rocha, a pedra, a areia e o peixe. O braço, o olho, o rosto, o queixo, um buraco para formar e uma concha para guarnar. O Mundo Inteiro é um rosto, o mel, a areia, o salmo, o gembido, o sabão, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva do cheiro. O Mundo Inteiro. O Mundo Inteiro é um prazer. O mundo inteiro é um prazer. O Mundo Inteiro. sofre e junta. Corre, tropeça, escorrega, olha a lana. Vira o balde, derruba e escorrega. A sorte volta em outra manhã. O mundo inteiro segue novamente. A mesa, o prato, a faça, o caneiro, a baixa, o salmão, o jantar, o legiro. O pão, a farinha, o caldeirão, o salmão. O mundo inteiro é frio e quente. O sol se torne, a sombra repentina, o fim do dia, o brilho, a cortina, o fogo leve, frio e doura. O mundo inteiro vê franca numa saulinha. os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a afa e o mundo. De cola em cola, segue o bebê. O mundo inteiro é o que eu e você. Tudo o que escuta, se sente, se vê, o mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso é o que eu e você. a paz, a esperança e o amor desse material. Agora, eu vou mostrar aqueles, aqueles, eu preparei para a aula de hoje. Certo? Então, nessa aula, na matrimática, eu estou fazendo a presa, nós vamos falar sobre o tema de ideias contrárias à adição. Qual é a aula de hoje, pensado? Você não aprendeu a resolver e a resolver e a elaborar para a primeira de contabilidade, adição e publicação. Aprendendo ali, alguns conceitos como limpar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias e registros pessoais. Está certo? a um dia que vocês também vão aprender a comparar para aqueles diferentes materiais que a gente compra no nosso cotidiano. Então, eu vou fazer uma dinâmica que vocês agora aqui no dia onde eu vou mostrar para vocês alguns materiais que a gente encontra no nosso cotidiano e a gente vai comparar com características, está certo? Aí, na casa de vocês, vocês podem pegar outros materiais com as características que eu vou mostrar para a gente fazer junto, está certo? Então, o que a gente vai ver agora vai ser para que eles tenham de plástico. Você pode, aí, em casa, pegar alguma coisa que tenha plástico. Pode ser um copo de plástico, pode ser uma sacola, pode ser um... um prato de plástico, algum material que esteja feito de plástico, está certo? Então, garotada, agora, eu quero mostrar para vocês dois tipos de materiais que a gente pode utilizar para descartar os resíduos que eles produzem na nossa casa. O nosso lixo, está certo? eu vou mostrar que a gente pode colocar um outro lixo em um saco plástico como este aqui, está vendo? Pegue aí algum saco no seu caso e vá observando a textura. Veja como o plástico é um material bastante maleável. nós já vimos em outra aula sobre o plástico e o plástico ele é feito com a base de petróleo onde passa por diversos processos físicos gerando uma substância capaz de produzir diferentes tipos de plástico desde os mais maleáveis até os mais resistentes. Neste aqui a gente vai ver que ele é bem maleável. olha você pode guardar a lixa aqui porque ele é ó resistente também. Ele se você molhar ele não vai deixar passar a unidade tá? Ele vai ser encarregado ele não vai passar água aqui então você pode colocar algum lixo que tenha a unidade como o resto de comida tá? Mas se você for fazer isso num saco de papel você vai ver que ele é menos resistente mas passando em algum papel que tem na sua casa e vai percebendo que ele é maleável também tá? Você consegue dobrar mas ele não é resistente a unidade na nossa última aula a gente viu né fazendo uma experiência com papel na água e ele rasga a finis quando ele está exposto a unidade então se você colocar um saco plástico para descartar resíduos orgânicos por exemplo como o resto de comida caça de verduras de frutas você vai definir maior de maria com muita facilidade tá vendo? então ele não vai ser material adequado então você já sabe que na sua casa na hora de descartar seus resíduos de sódio ou resíduos orgânicos você vai usar um saco plástico porque ele é um material que ele é permeável não vai passar água e também ele não vai rasgar com tanta facilidade agora eu quero comparar com você esse saco plástico com outros materiais feitos de plástico por exemplo em copo descartado olha vamos ver aqui um copo descartado ele também é feito de plástico e ele é mareável tá vendo? embora ele esteja mareável assim como esse saco plástico eu consigo mexer movimentar ele eu percebo que um copo plástico ele é mais dígido ele é mareável mas ele tem um pouco mais um pouco mais dígido do que o saco plástico se eu comparar uma garrafa pete com o plástico que é feito entre a garrafa pete comparar com esse copo e com esse saco eu vou ver que ele mantém essa característica do plástico de ser mareável e consigo movimentar dobrar ele tá vendo? mas ele é mais rígido mais distinte do que esse copo de plástico nesse copo de ser mareável e mais vindo ainda no peixe o saco plástico tá vendo? ó ele não vai rasgar com facilidade pra que a gente recorte ele vai precisar de uma faca de uma tegoura porque ele não rasga o saco com um saco plástico se eu fizer bastante força se eu fizer bastante força eu consigo rasgar vai precisar de muita força mas eu consigo rasgar se eu pegar aqui o copo eu fazendo uma força dobrando ele dobrando eu também vou rasgar ele usando aqui a força das minhas mãos a gente dobrando ele nós vendo aqui que ele é fácil de ser deformado porque eu vou amassando ele e ele pode até ser rosado mas a garrafa pet não a garrafa pet só com a tijora ou com a capa agora que a gente sabe que a gente já via que o plástico ele é maleado e ele pode ser feito em diversos materiais que os meus religiosos que os outros eu quero fazer uma experiência com você você sabia que para a gente fazer um descarte do vidro em casa a gente precisa ter todo cuidado porque o vidro ele é um objeto cortante olha estou mostrando aqui para vocês esse pote de vidro e a gente vê que ele é muito resistente ele é resistente e quando ele está quebrado ele pode costar machucar então quando a gente for fazer o descarte de vidro sagrado a gente precisa tomar todos os cuidados para evitar acidentes domésticos e também para ter o cuidado com as pessoas os trabalhadores que são responsáveis por essa coleta tá então se eu pegar esse lixo nesse caço de vidro e colocar num saco plástico vou mostrar se a gente vier e colocar num saco plástico que é um saco que ele é menos resistente do que outros tipos de plástico olha o que que acontece a gente consegue observar aqui que ele vai ficando demarcando ali direitinho o contorno desse pote que está marcando para você e se ele tivesse quebrado essa punta aqui rasgaria o saco e cortaria sua mão cortaria a mão da pessoa que está coletando ali lixo tá vendo porque ele ó num saco plástico negro consegue rasgar facilmente mas tem uma outra maneira da gente se cortar que é usando uma garrafa pete pra fazer a gente vai pegar a garrafa pete e vai cortar ela ao meio certo com uma teiseira você vai cortar essa garrafa pete ao meio essa pete que eu trouxe pra vocês ela já está cortada lembrando que toda vez que você for manipular o mundo de abacopente você só vai fazer isso você vai dando um resultado e pra fazer essa atividade de cortar uma garrafa pete que o som é que eu faço apenas peça bom então com a garrafa dividida né que eu já estou pegando duas partes você vai pegar você vai pegar o vidro que você vai desgastar e vai colocar nessa parte inferior da garrafa e vai ver que ó diferente do saco plástico aqui não vai passar nenhuma ponta do vidro não vai rasgar não vai cortar esse plástico da garrafa pete então está protegendo ali você e a pessoa que vai coletar esse vidro e aí com essa parte superior da garrafa você vem aqui ó coloca aqui em cima para fechar vai encaixando fez o encaixe pronto ó o vidro não vai cair agora sim você pode colocar nesse saco no saco porque aqui dentro o vidro não vai machucar ninguém ele não consegue cortar essa garrafa pete que é uma superior resistência um plástico bastante resistência aí sim você pode vir aqui e colocar num saco plástico para finalmente descartar esse livro tá certo então criançada vocês conseguiram ver aí como vocês podem fazer descartar agora eu quero ajudar vocês a continuar trabalhando esse corte descartado e agora a gente vai usar ele para fazer alguns problemas no final certo vamos ver quantos copos tem aqui nessa filha olha um dois três quatro cinco seis então aqui a gente vê seis copos descartados vou mostrar para vocês uma outra filha de copos tá olha aqui nessa tem um dois copos copos ela tem mais copos qual é que tem mais copos essa aqui tem seis copos copos como vai você descobrir isso conta aí para mim escreva no chat qual estratégia você foi observando estou contando e qual é que tem menos copos você percebeu que tem menos copos essa aqui essa filha que tem dois copos a gente já contou já vimos aqui que nessa filha tem seis copos eu quiser que essa filha fique com a mesma quantidade de copos que essa outra que tem quantos copos eu vou precisar retirar vamos ver então vá registrando aí no seu caderno para a gente não se perdem nessa filha que eu tenho dois copos e nessa filha eu tenho seis copos eu quero que a filha de seis copos fique com a mesma quantidade que a filha de dois copos então vamos lá continuando retirando até que está com a minha filha retirei vou retirar mais um retirei dois copos vamos ver se ficou com a mesma quantidade um dois três quatro eu retirei dois copos e a minha filha de seis ficou quatro é a mesma quantidade dessa outra filha não aqui eu tenho quatro e aqui eu tenho dois então significa que eu ainda tenho que tirar mais pouco então vou tirar mais um vamos vamos deixar agora que do certo agora eu tenho um dois três copos tenho nessa filha três copos e nessa outra filha um dois copos não é a mesma quantidade eu ainda preciso retirar mais copos para ficar igual então vou retirar mais um agora a gente observa que tem a mesma quantidade um dois um dois dois copos em cada filha então para que essa filha ficasse com a mesma quantidade que essa outra eu precisei retirar dela quatro copos olha eu precisei retirar quatro copos da filha que tinha seis para que ela ficasse com essa quantidade e agora se eu quiser retomar para a quantidade original para a quantidade que eu comecei eu vou precisar acrescentar mais copos aqui ou eu vou precisar retirar eu vou precisar acrescentar isso então vamos lá eu já tenho dois copos então vou acrescentar mais um dois três vamos ver e agora em seis um dois três quatro cinco eu acrescentei três copos e aqui ficou com quantidade cinco então aqui ainda não tem a quantidade seis que foi a quantidade inicial que tinha na filha então falta acrescentar mais um agora aqui quando eu acrescentei mais um eu vi que na minha filha de copos vou contar um dois três quatro cinco seis copos a gente observa que para somar para aumentar uma quantidade a gente vai acrescentar e como a gente quer diminuir que tenha menos a gente vai retirar eu quero que você otimize esses conhecimentos para responder alguns problemas matemáticos que eu vou mostrar para vocês agora no jogo de subtração simples tá certo tem que quando a gente vai falar de subtração a gente vai falar de uma atuação matemática contrária à distância e que você ao invés de juntar de acrescentar você vai retirar pelo que vai separar certo pra fazer isso você pode usar os dedos da mão pra pintar ó você tem cinco dedos que eu fecho um aqui fecho dois e fecho três dedos a mão você pode usar os copos pode usar tampinhas de garrafa pode usar o material que você tiver em cada pra pintar então garotada vamos lá praticar pra isso você vai acessar o jogo de tradição simples no site muito igual ele está disponível nesse link que aparece na apresentação você pode escrever ele aí no final do ad copiar pra você ter acesso a esse jogo certo tenho certeza que você vai se divertir aprendendo e colocando em prática esse conhecimento que a gente aprendeu sobre separar retirar mas são conceitos e ideias contrárias do ad que trazem pra gente ali a operação matemática da subtração então eu mostro agora aqui pra vocês o jogo subtração ilustrada é o jogo que foi pensado para o primeiro ano tá e eu vou ficar em liso e você vai relacionando quantidade e representação numeral então olha aqui eu tenho quatro maçãs eu retirei duas quantas maçãs ficou uma sua então eu tinha quatro maçãs eu retirei duas eu fiquei com duas maçãs eu tenho três peras eu retirei duas maçãs com fome comi uma pera ficou quantas peras aqui três quatro ou duas uma duas então ficou duas peras veja que eu tenho seis maçãs comi três ó comi três e três e cinco quantas vamos contar uma duas três então seis menos três vai ser igual a três se eu aqui cinco ovos peguei aqui um ovo para fazer um amulete e peguei aqui ovo que eu peguei e ficou claro um dois três quatro um de dez ficou quatro ovos que é essa quantidade que está sendo representada pelo numeral quatro e em casa vocês podem continuar com esse jogo e vocês vão se divertir e aprender o meu tudo bacana agora meus amigos vamos reagir ao que a gente viu na sala de na sala de na sala os caracteres de diferentes materiais comparando principalmente o plástico e o papel tendo que para fazer os caixos entre os produtos e pagam que podem utilizar o saco de plástico porque eles são mais resistentes do seu papel e principalmente isso porque eles são restos da unidade eles não deixam a unidade passar e no papel que a unidade vai ampliar a isso para fazer caixos livres de material corrente a gente pode utilizar um plástico mais resistente que a gente encontra de arrapapete e não o plástico mais maleável que a gente encontra na nossa cor tá a gente também viu que com materiais que a encontra em casa com copos descartados a gente pode fazer algumas operações macináticas quando a gente vê operações macináticas contrárias a de trânsito menos ali como retirar e separar isso quer para a ideia de subidração tá eu deixei para vocês aí eu estou deixando um jogo para que vocês continuem aprendendo em casa e se divertir agora a gente vai se despedir nos encontramos na próxima aula tá na próxima aula beijo grande do coração e já estou de saudade tchau amores tchau tchau tchau